Nós estamos na 44, sexta-feira à noite, a 48 horas do Natal e olha só a movimentação aqui. Os lojistas já fecharam as portas, agora é a vez dos camelôs fazerem a feira. Promoção, promoção, promocinha aí ó, só 10 agora hein, pega no monte, pega no monte, vem freguês ó. Não mexe o doce, não tem problema não, é importante o cliente sair satisfeito. Roupas para a família toda, não tem lugar para experimentar, não tem problema, vai na rua mesmo, o importante é achar. É esse vestido? É esse, ficou lindo né? Vestidos a 35 reais qualquer modelo, 3 por 100 reais, pode chorar mais um pouquinho que o desconto vem, são palavras da vendedora. Fica 3 por 100, pode que tem, bom e barato. Na noite desta sexta-feira o trânsito estava intenso na região da 44, a polícia militar também estava presente na região.